O profeta Jeú repreendeu o rei Josafá devido, entre outras coisas, a sua proximidade com o rei Acabe. Porém, diferentemente de seu pai Asa, o rei Josafá atentou para as palavras do profeta e retomou a sua obra de reforma, conduzindo o povo no temor do Senhor. Sabe, ouvir palavras amorosas de Deus é muito bom, mas quando Ele nos repreende, nós também devemos estar atentos e obedecer a sua voz. Quando Deus nos dá alguns puxões de orelhas, não é para o benefício dEle, mas é para o nosso benefício, é para a nossa segurança, é para a nossa salvação. É possível que hoje você esteja sentindo Deus chamando a sua atenção com palavras de repreensão, com palavras duras. Não se incomode, mantenha a mente e o coração abertos, atentos. A disciplina de Deus, amigo e amiga, é sempre para o nosso crescimento. Quem presta atenção, quem ouve as palavras de Deus, só tem a ganhar. Sabe por quê? Porque pode ser direcionado para o caminho da vida eterna. Que Deus abençoe você e que você desfrute de um lindo dia, abençoado pelo Pai Celestial.